Música Uma escola dentro da escola, com direito a teatro e tudo mais. Tá pensando o que? É a força do curso de odonto nas escolas de Valadares. E as atividades realizadas pelos estudantes de odontologia aqui no Colégio Júlio Soares foram passadas de forma mais dinâmica, o que beneficia o aprendizado dos alunos. Os estudantes do sexto período deram aula sobre endodontia na escola estadual Júlio Soares. Nós estamos fazendo aqui uma palestra educativa, cujo tema principal é o traumatismo dentário. E o subtema é a avulsão, ou seja, como salvar o dente num caso de traumatismo, quando uma criança ou um adolescente tem uma pancada, alguma coisa, e o dente sai da boca. Ué, não era só a gente que estava filmando essa aula não. Os próprios estudantes assumiram a missão de registrar essa conversa com a criançada de 8 a 12 anos de idade. O meu grupo é responsável por promover o conteúdo de mídia da apresentação. Seria o trabalho de vocês, só que de uma forma muito mais leiga, com certeza. Através de entrevistas, o nosso grupo está entrevistando as pessoas para saber quais são os conhecimentos prévios que elas têm em relação ao traumatismo. E depois a gente vai entrevistar os professores e diretores para saber o que eles acharam do trabalho em si. Então, o meu grupo hoje fez um teatro, que foi uma forma ilustrativa, para a gente poder falar a respeito da avulsão, que é a perda do dente. É uma coisa bastante importante, porque quanto mais a pessoa está sabendo, está ciente do que ela precisa fazer para salvar, mais fácil vai ser o nosso trabalho quando a gente estiver diante de um problema desse. Na realidade, receber a Univali aqui é sempre um grande privilégio. A gente tem essa parceria, não só na área de odonto, mas em outras áreas também. E quando eles vêm com essa parceria, trazendo um trabalho diferenciado, os nossos alunos desenvolvem muito. Eles crescem tanto psicologicamente, quanto no físico deles, que eu falo com eles, que eles aprendem a prevenir, o que eles podem fazer para melhorar a própria saúde. E isso engrandece muito na área educativa também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma